Tudo que o empresário precisa, o que o Brasil precisa nos proporcionar é ambiente de negócio. É estabilidade, tranquilidade, que o governo não atrapalhe. Patrocínio Samsung. Saia da mesmice com o nosso dobrável Galaxy Z Fold 4 5G. Patrocínio Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desiderio, repórter do UOL. E hoje o nosso convidado é Isaías Bernardes de Oliveira. Ele é presidente do grupo CHQ, que é dono da rede de sorvetes, Chiquinho Sorvetes. É uma das maiores redes de sorveterias do país. Ela foi fundada no ano de 1980 na cidade de Frutal, em Minas Gerais. Hoje tem 680 unidades pelo país e faturamento de 540 milhões de reais. Seja bem-vindo, Isaías. Olá, obrigado. Obrigado, UOL, pelo convite. Conta um pouco pra gente como que foi o início da empresa da Chiquinho Sorvetes. Você começou, você e o seu pai, lá em Frutal. Como que foi esse início? No início de 1980, eu trabalhava num supermercado, fazendo entrega na rua de bicicletas. Hoje é um nome chique, delivery, né? Mas antes era um delivery entregador. As pessoas faziam compras e tinha que entregar nas casas e ia de bicicleta. E eu fazia esse trabalho o dia todo na rua. Por ser uma cidade muito quente, muito calor, transpirava muito, suava. E um certo dia cheguei pra almoçar em casa muito suado. Meu pai olhou pra mim e falou, meu filho, você trabalha aí de empregado, ganha só um salário mínimo pra fazer isso. Vamos abrir um negócio junto pra você ter um futuro melhor. E aí começamos a conversar e foi diversas propostas, mas como eu tinha 18 anos só, eu não tinha conhecimento nenhum, nunca tinha trabalhado em um comércio direto como gestor, como não tinha nada e nenhuma estrutura. E tinha essa barreira, né? O que seria que adequaria melhor a minha condição do momento, né? E aí entre as conversas saiu a sorveteria, uma casa de suco. No fim montamos as duas juntas, umas sorveterias com suco, tinha salgados, refrigerantes. E assim foi o início. A primeira loja meu pai abriu pra eu cuidar. Ela tinha 15, 16 metros quadrados, uma salinha pequena, uma portinha pequena. E desde a primeira foi assim, já um sucesso, porque já fizemos uma boa inauguração. Na época comprava um sorvete, ganhava outro de graça. Então isso aí mexeu muito com a cidade, foi uma novidade. Então compra um e ganha um de graça. Essa era a propaganda. Pague um e leve um. E foi muito sucesso já desde a inauguração. Não entendia muito do produto, não conhecia, mas eu fui, aos poucos, fui correndo atrás, buscando, fazendo o curso. Melhorando, aperfeiçoando, desenvolvendo a minha própria receita. E já foi um sucesso. Logo depois eu mudei pra cidade de Guaíra, no ano de 86. Abri na cidade de Guaíra uma segunda loja. Aí já comecei a abrir no entorno, na cidade de Barretos, Araraquara, Ribeirão Preto. Fomos abrindo algumas lojas. E assim foi o início da Chiquinha. Isaías, qual foi a estratégia que vocês usaram pra transformar essa unidade que nasceu lá na cidade de Frutal, nessa rede com 680 unidades? Porque sorveterias surgem, acho que todos os dias, por aí, né? A estratégia inicial, eu sempre procurei trabalhar produto, qualidade. Porque nós não tínhamos marca consolidada, não tínhamos know-how. E o nome Chiquinho também não contribuía muito. Linkar um Chiquinho com sorvete foi difícil também. Então procuramos trabalhar qualidade. Eu sempre trabalhava com os melhores produtos, as melhores marcas. E o boca a boca do cliente, no início, foi construindo essa marca. Se perguntasse na cidade, onde tem o melhor sorvete, onde se toma o melhor sorvete? Todos indicariam a nossa sorveteria, porque ela tinha a fama que era o melhor sorvete da cidade. Assim foi em Frutal e assim foi em Guaíra também. Então, trabalhamos muito. O início foi isso. Qualidade no produto e atendimento, organização de loja, limpeza, o atendimento ao cliente. Sempre trabalhamos muito isso. E foi um diferencial de início de negócio. E conta um pouco pra gente o momento da Chiquinho hoje. A Chiquinho hoje é uma... Em 2010, formatamos a franquia, a família. Depois entrou a família junto, o cunhado. Com o cunhado, sobrinho, fomos construir uma rede familiar. Em 2010, transformamos ela numa franqueadora. A Chiquinho passou a franquear a marca. E aí foi um desenvolvimento muito rápido, um crescimento de 20%, 25% ao ano, ao longo dos anos. Em 2015, construímos uma Rode. Essa Rode foi o Grupo CHQ, que passou a administrar a marca Chiquinho Sorvete. E criamos diversas empresas justamente pra dar sustentabilidade ao negócio. E hoje a Chiquinho já tá com, como você se iniciou, com 680 lojas. Temos ainda 60 lojas a ser inauguradas já nos próximos meses. Com esse faturamento aí, com certeza será até acima de 540 milhões. Então, é um grupo que hoje eu vejo que já está estruturado pra atender a rede. E em condições, já deslumbramos a milésima loja no curto prazo já. O nosso crescimento tem sido a média de 20% ao ano ainda. Em faturamento estamos crescendo, estamos crescendo também muito em lojas, né? Então, crescemos as duas pontas, tanto em faturamento por loja, quanto estamos crescendo também por unidades abertas. O ano passado abrimos 90 lojas. Esse ano a previsão é 120 lojas novas. Então, temos um crescimento bem expressivo, bem confiante. E você, então, desde 1980 até agora, passou por muitos momentos do país, né? Quais foram os momentos que você entendeu que foram os mais difíceis? E quais foram os momentos que você percebeu que foram os mais favoráveis pro negócio de vocês? Então, logo no início, nós começamos em 1980. Em 1985, veio o plano cruzado. Decretou um congelamento de preços naquela época. A inflação despencou de 60% ao mês pra, de repente, tava quase 0%, depois foi pra 2%. E naquele momento eu me arrisquei, fiz um financiamento pra, já pensando num crescimento, numa expansão. E, de repente, esse congelamento estourou, explodiu, eram taxas abertas. O dinheiro que eu tomei pra pagar 3%, 4% ao mês foi pra 80%, chegou a atingir 80% ao mês. Então, a minha dívida dobrava todos os meses. Então, foi um momento muito difícil pra conseguir, de muita negociação com o banco, conseguir passar por esse momento. E veio diversos planos econômicos. Depois veio o congelamento, né, o confisco, né, do plano Collor também, que foi um momento muito difícil, tirou o dinheiro da economia. Passamos, conseguimos superar esse momento também. Então, viemos superando-nos muito. Entendemos que essas crises, aprendemos muito com elas também. Isso é melhor pra um planejamento, pra buscar novas opções, novas alternativas. Quando estamos numa zona de conforto, tá tudo bem, a tendência nossa é se acomodar e achar que tá tudo bem, né. Então, as crises vêm pra isso. Essa crise atual da Covid, que ninguém esperava, o mercado estava todo projetando um bom crescimento. Já estávamos na linha de crescimento. De repente, derrubou tudo. Praticamente, de uma semana pra outra, todas as lojas do grupo estavam fechadas no início da pandemia. Então, era um momento de muita incerteza. O franqueado buscava uma resposta e eu não tinha pra dar essa resposta. O mercado não tinha. Então, estava todo mundo... E com muito equilíbrio, com muita serenidade, fomos organizando a rede, passando as opções que tinha, o jurídico foi nos auxiliando a contabilidade, em renegociar dívida, buscar crédito. O governo disponibilizou linha de crédito. Então, nós, as franqueadas, fomos se adequando ao momento. E quando começou a ter as primeiras aberturas, que começou a liberar delivery, já estávamos pronto pra... Com o contrato já assinado, com o grande emprego do mercado, começamos a fazer delivery. E também passamos por momentos bons de estabilidade também, que é tudo que o mercado precisa, né? De uma estabilidade, de uma tranquilidade também, pra dar tempo de se organizar, de planejar um futuro. Porque em momentos de crise, às vezes, muitos têm essa dificuldade. Como que eu vou planejar um futuro, se eu não estou conseguindo viver o momento, né? E as crises trazem todas as dificuldades pro momento, né? De sobrevivência, é o instinto de sobrevivência. Então, quando atinge um momento de estabilidade, de ambiente de negócio, aí conseguimos começar a planejar um futuro melhor, né? E você citou a questão do delivery, né? Hoje vocês entregam sorvete via delivery? Como que é isso? E como que é a operação pra conseguir fazer esse sorvete chegar? Então, como eu havia dito, a crise traz as oportunidades de negócio. Então, às vezes, estamos numa zona de conforto e vem a crise, buscamos novas alternativas. E o delivery foi uma dessas. Já estávamos em via de negociação com esse grande player do delivery, só que nós tínhamos essa barreira. Mas sorvete dá certo em delivery? Como chega na casa do cliente? Mas sorvete vai derreter nesse percurso, né? Então, preocupamos muito com a qualidade, com a consistência do produto, né? E que o cliente possa consumir o mesmo produto na sua casa quanto na loja, né? Então, tínhamos essa preocupação. E como as lojas vinham muito bem, então não estávamos com pressa. Vinha, de repente, da noite para o dia, fechou todas as lojas. Abriu-se a oportunidade do delivery. Como já estávamos com o contrato assinado, foi muito rápido. Rapidinho viramos, fizemos o teste, colocamos em caixas, aquelas caixas isotérmicas, né? E vimos que não pedíamos o produto pelo delivery em alguma casa, algum colaborador, até os sócios do grupo pediam para ver como chegaria. E chegava perfeito, chegava muito bom. E aí soltamos. E hoje o nosso faturamento está em média de 20, 25% do faturamento da rede é via delivery, entrega. Então, surgiu uma grande oportunidade, que é a venda no lar, que antes nós só era no ponto de venda, né? E hoje temos esse outro negócio, que foi devido às crises que nos obrigou a sair da zona de conforto. E na sua visão, qual que é o potencial de crescimento desse mercado de sorvete no Brasil? Tem espaço para crescer mais? Muito, muito, muito. O espaço, o Brasil hoje o consumo é muito baixo de sorvete ainda em relação aos países europeus, né? O brasileiro ainda não chegou na metade de um consumo europeu, né? Então tem um potencial muito grande de crescimento. E há todos os nichos, né? Eu acho que o mercado sempre comporta mais, sempre tem. Então, quando pensa que já está saturado, ainda tem muitas oportunidades. Às vezes tem cidade que temos uma marca, uma loja que é um sucesso, e de repente o franqueado quer abrir uma segunda loja dentro da própria cidade, porque viu que tem um bairro que é bom, ali tem potencial, e abre, é um sucesso, e vende super bem. E se vê que era uma oportunidade que estava perdendo, que poderia já ter antes uma chiquinha. E às vezes por achar que não tem espaço, não abre, e tem, sempre tem espaço para o crescimento. Eu acho que um produto bom, de qualidade, uma marca consolidada, ele sempre tem o espaço dele. E como incentivar o consumidor a ter esse hábito de tomar mais sorvete? Eu já ouvi dizer que na Europa, por exemplo, tem essa coisa, né, de na Europa o pessoal toma sorvete no frio mesmo, né? E no Brasil, não. Nós estamos trabalhando muito bem isso, é comunicação, né? Então, como nós temos esse lançamento de inverno, é um bolo quente que vai numa caneca, mas vai o sorvete gelado em cima. E o sorvete, e assim, o nível, o consumo está vindo, saiu esse ano mesmo, foi a mesma venda que tivemos em dezembro, janeiro, fevereiro, foi março, abril, maio, junho, não teve queda. Então, eu acho que é uma boa comunicação com o cliente. Inclusive, nós criamos uma agência de publicidade, essa agência só trabalha a marca Chiquinho Sorvete. Então, eu trabalho em todos os canais possíveis de comunicação, já, e quando é o lançamento de inverno, o cliente já aguarda, até com expectativa, porque sempre vem novidade, vem um produto novo, comunicamos muito bem. Então, chega no inverno, os clientes vão todos para a loja porque vai ter o lançamento de inverno. E é um produto que ele busca, que ele espera, porque é só na sazonalidade que temos ele. Então, o mercado já busca, é como se fosse um panetone. Então, no final do ano, tem um panetone, então o cliente já busca, porque chegou a época do panetone. Assim, a época do inverno, o cliente já aguarda o nosso produto, porque sabe que está vindo um excelente produto e ele já aguarda com expectativa. Então, o mercado, eu acho que talvez falta isso no mercado, é uma boa comunicação com o cliente, porque o frio mesmo não tem nada a ver com o inverno nosso, não é um inverno rigoroso, um europeu, é um friozinho. E as pessoas, às vezes, deixam de tomar sorvete, porque não é estimulado a consumir. Não é atrativo, porque às vezes falta isso ao mercado. Lá em 1980, quando você começou o negócio junto com o seu pai, quando o seu pai começou para você, né, esse negócio, você imaginava ter uma rede desse tamanho, ter um negócio... Não, nunca imaginei. Na época era uma dificuldade muito grande, uma loja pequena, aquele custo fixo ali que... A dificuldade, o sonho era assim, pagar todas as contas, pagar todas as dívidas, porque nós não tínhamos capital. Para iniciar o negócio, iniciamos com muita dificuldade. E eu comentava com a minha esposa, era recém-casada, eu falava assim, meu sonho é pagar toda a dívida que eu tinha feito em preço bancário, aquele que eu disse no início, para abrir a segunda loja, peguei o capital, a inflação cresceu muito. E eu falava, meu sonho, sabe qual é? É pagar toda a dívida, porque eu sei do rendimento que dá. No momento que eu sair dessa dívida, esse dinheiro vai para o meu bolso, né. Então é isso, a dificuldade era superar o dia a dia, o momento, pagar as energias, pagar a água. E quantas vezes, vim se a energia não tinha o dinheiro, vim se a fatura não tinha, toda a dificuldade possível de um pequeno negócio. Mas foi com muito trabalho, com muita dedicação, com muita resiliência, superando todas as crises. Então, crise sempre existiu, sempre teve, desde o início. altos e baixos, entra governo e sai governo. Às vezes cria um plano econômico e dificulta, outro cria um plano e facilita. Às vezes a inflação sobe, depois aumenta o juro para derrubar a inflação e dificulta o negócio. E vivemos de ciclo, assim como o ano tem quatro estações, né. Então, um ano muda a estação quatro vezes. E assim é os negócios. Então, precisamos ter essa resiliência e aprender com as crises, com as dificuldades, para quando vier o tempo bom, você esteja pronto para abraçar e pegar todas as oportunidades em bons momentos. Usar o vento a favor para o crescimento, para uma estruturação, para quando vier a crise, você esteja pronto para esse momento. E na sua visão, quais que são os maiores desafios do mercado que você atua hoje? Os desafios são todos os dias, né. Então, superamos esses desafios com bastante criatividade, com inovação. A inovação é constante. Então, a cada cinco anos lançamos um layout novo para a rede. Trabalhamos com quatro campanhas anuais, com duas campanhas de lançamento, de verão e inverno. Então, estamos sempre à dianteira do mercado, lançando novos produtos, para superar esse desafio, para não cair na mesmice, que é a grande tendência, o grande desafio do empresário, é achar que está bom e entrou na zona de conforto e aí ele vai para trás, né. Então, esse desafio procuramos superar antecipando, lançando produto, lançando novidade, trabalhando a marca, construindo a marca. É um grande trabalho que a agência tem feito, que é a construção da marca. Porque no momento que a marca está consolidada, o produto facilita a venda do produto. Então, é isso. Os desafios são constantes, mas com inovação, com criatividade, com resiliência, superaremos todos eles, assim como superamos até hoje. Você pode falar para a gente, Zéia, três propostas que na sua visão são importantes para o Brasil melhorar? Tudo que o empresário precisa, o que o Brasil precisa nos proporcionar é ambiente de negócio. É estabilidade, tranquilidade, que o governo não atrapalhe os negócios. Porque se ele deixar, assim como nós estruturamos a Chiquinha para que o nosso franqueado cresça e nós damos essas condições para ele crescer, também espero que os governos, os próximos governos, nos proporcionem isso, nos dê condições de crescimento. É só isso que precisamos. Não precisamos de favor, de redução de imposto, de nada disso. E se o mercado se adequa, linhas de crédito, ele busca no mercado, busca num banco privado, busca num público, onde ele achar melhor a taxa, ele busca. Mas ambiente de trabalho, ambiente de negócio, é tudo que o empresário precisa. E é isso que esperamos do Brasil. E quando nós não trabalhamos com planejamento de curto prazo, é para esse governo agora, é para o próximo, é para o outro. Não, trabalhamos com o horizonte. Estamos planejando para os próximos 20 anos. Então, toda essa estrutura do grupo é para isso. Então, é isso. Eu diria que eu espero do Brasil tranquilidade e um bom ambiente de negócio. E aí Uau